Oferecimento Cevalli, praticidade e sabor incomparáveis. Fruto de um governo austero, responsável e transparente, o prefeito Fabián de Guaíra vai para o seu último ano, no seu segundo mandato, realizando importantes obras, entregando à população obras de muita importância, como hoje, sete obras, três na área de educação, mais quatro na área da saúde. Fabián, você está encerrando o seu segundo mandato como prefeito de uma forma bem, assim, vitoriosa, né? Olha, vitoriosa, talvez não, eu acho que tem tantos desafios na saúde, numa administração pública, mas satisfeito, eu acho que aquilo que nós propusemos no programa de governo, lá em 2012, 70% eu acho que nós conseguimos viabilizar, em especial na saúde, 100%. A saúde realmente, eu e o Osmar, quando fizemos a campanha, era a principal reivindicação de Guaíra e nós realmente priorizamos. E graças ao apoio do governo federal, hoje aí o deputado Zeca representando a presidenta Dilma, em 2013 nós conseguimos incluir várias obras no PAC, que hoje nós estamos aqui entregando, como você disse, três na educação, três quadros cobertos, e na saúde, a última unidade do programa Saúde da Família, das cinco que nós fizemos, a reforma do Departamento de Vigilância Sanitária e a estruturação do setor de urgência e emergência da nossa região, aqui em Guaíra, que é a UPA e o SAMU, sendo a UPA a principal obra do mandato. É um desafio, é uma unidade bastante complexa, com custo muito alto, mas me orgulho de que a gente vê a grande maioria das UPAs ficarem prontas e não serem inauguradas, e eu vou, graças a Deus, terminar a obra, e segunda-feira nós já vamos estar aqui atendendo. E estamos com outros desafios que surgiram esse ano, que é a questão do hospital nosso, que fechou, estamos agora já apoiando a implantação de um hospital beneficente, que é o Assiste Guaíra, e certamente aí eu acho que na saúde nós vamos conseguir fazer um belíssimo trabalho. Então, me sinto realmente satisfeito, temos várias obras ainda para inaugurar, ainda nesse ano, mas com exceção de duas ou três, as demais todas estarão concluídas e prestadas contas nesse mandato, para que o próximo prefeito possa não se ocupar com obras em andamento. Fabián, a saúde tem sido o maior desafio de todos os prefeitos, e como é que você está entregando ela? Você poderia enumerar para a gente aquilo que você conseguiu, fechar mesmo nesse mandato? A nível de obras, são 10 obras, em torno de 7 milhões de investimentos. A nível de recursos humanos, nós assumimos com 120 funcionários, vamos entregar com quase 200. Nós tínhamos dois médicos estatutários, hoje nós temos, entre estatutários e mais médicos, nós estamos com mais de 15 médicos atuando no quadro permanente da secretaria, fora os plantonistas. Como eu disse, o Programa Saúde da Família, hoje nós estamos com oito unidades, duas na zona rural e seis urbanas, então são 70% de cobertura, e agora estruturação do setor de urgência e emergência através da UPA e o SAMU, que é uma responsabilidade que a secretaria não tinha no começo do mandato, que passou a ter agora. E a questão hospitalar, que é um fato novo, que não era a nossa meta, mas graças à Associação Assistencial de Guaíra, que encarou esse desafio e com o aporte que nós vamos fazer, então também vamos conseguir deixar, ainda esse ano, para o próximo mandato, a questão hospitalar organizada, é um hospital que vai poder receber dinheiro público, tanto municipal quanto estadual e federal, que é o que nós nunca tivemos. Então, realmente, acho que o próximo mandato em Guaíra vai poder se ocupar da qualidade do atendimento, porque vai ter menos demanda de estruturação. Aí ele vai poder, sim, corrigir os defeitos, treinar melhor os servidores, poder melhorar o atendimento, que é o desafio principal da saúde, porque só obra e equipamento não resolve o sistema. Mas, enfim, eu acho que tudo que a gente pôde fazer, a gente conseguiu. E me sinto satisfeito com o último ano do meu mandato e pude dar essa contribuição aí para o sistema público municipal de saúde. Fabio, só para encerrar, o que chamou a atenção foi a inauguração da unidade da Vigilância Sanitária, quando você reportou lá que foi tão importante o investimento nessa área que Guaíra hoje está praticamente livre da dengue, né? É, o Departamento de Vigilância Sanitária, normalmente, para os prefeitos é um problema, né? Porque ele fiscaliza, ele fiscaliza os estabelecimentos, mas ele é responsável por tantos programas, né? A questão das endemias, a questão da dengue. Graças a Deus, né, Guaíra conseguiu não ter nenhum quadro de epidemia, está sob controle. A questão da ecoterapia, a questão da zoonose, a questão do controle de animais, a questão da saúde do viajante. Então, era um departamento que nós queríamos realmente estruturar e deu certo.